Meu nome é Diogo Guimba, skatista amador, moro na cidade do Rio de Janeiro, no Recreio dos Bandeirantes Nonoeste. Há 20 anos. A competição do skate não tem essa, a gente não tem adversário, a gente não tem inimigo aqui. A gente não vai torcer pro cara cair, isso não acontece. A gente torce pro cara acertar a linha deles, torce pro cara voltar, irmão, dar força. E é isso, jamais torcer pro amigo cair, irmão. E aí 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 Eu já sabia que a pista era um pouco difícil, o copinho um pouco maior, as paredes uma mais alta mais chelo, tem a escadinha ali que é bem difícil, né. Então eu sabia que ia ser um desafio, é uma pistinha do jeito que eu gosto de andar. E eu achei irado se chegar aqui na pista, ainda mais na pista que eu não ando direto, né. E eu cheguei e tenho uma hora pra me adaptar a ela e tentar fazer as minhas melhores manobras. Foi um pouco difícil, não consegui acertar por inteiro da maneira que eu queria, mas foi irado. Não é a música certa. Ah, velho, um evento desse é total diferenciado, acho que é a primeira vez que a gente tá tendo um evento desse aqui no Brasil. E é uma oportunidade boa, né, porque normalmente é um campeonato de skate assim, que você tem ali, sei lá, três voltas e vale a melhor. E aqui é total diferente, tem total liberdade de fazer o que você quiser e de expressar do teu jeito, as tuas manobras. E aí Ah E aí E aí E aí E aí